Olá, meus caros amigos, amigas, seguidores do canal AcelerXport. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui exclusivo do canal AcelerXport. Se você está chegando aqui nesse exato momento, bem-vindo e bem-vinda. Esse é um canal que tem mais de 700 vídeos distribuídos em 11 playlists para te ajudar. Aqui você encontra assuntos voltados à exportação, importação, marketing, tecnologia, tudo o que você precisa para desenvolver o comércio exterior. Eu também gostaria de sugerir a você que, se não conhece ainda o nosso portal de cursos, o AcelerXport.com, aqui tem o link aqui abaixo, visite lá e conheça nossos programas de treinamento. Nós temos dois programas especiais, um que é voltado à exportação, o Master Trader, e o que é voltado à importação, você que quer representar empresas internacionais aqui no nosso país, ou em outros países, tá certo? Nosso canal é visto amplamente pela comunidade que fala português, a comunidade lusófona. E tem gente no mundo inteiro. Primeiro, eu recebi na semana passada o contato do Yuji Nagao, que está lá no Japão, tá? Justamente ele está lá naquela região de Ishikawa, e inclusive sugeriu um vídeo sobre a tecnologia Just-in-Time. A gente vai programar nos próximos conteúdos, para estar falando sobre isso, tá? Como você trabalhar com o Just-in-Time, que é uma filosofia japonesa de produção, que trabalha com estoque limitado, mas quando acontece eventos como foi o terremoto daquela região, causa alguns problemas. Mas existem estratégias, técnicas, para que você possa trabalhar com poucos estoques, para diminuir o capital imobilizado, mas não ter problemas como os que aconteceram. Então, eu gostaria de agradecer o Yuji pelo contato, muita força, espero que vocês resolvam todo o problema. E vamos falar do conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje, pessoal, muita gente entra em contato comigo, tá certo? Para aproveitar oportunidades comerciais que muitas vezes surgem pela networking que os nossos seguidores têm, mas aí esbarra sempre na questão do fornecedor. Porque não é simples você desenvolver fornecedores, principalmente voltado à exportação. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar dicas, estratégias preciosas para você desenvolver fornecedores. O que eu preciso me preocupar? Você quer saber quais são os passos básicos para você desenvolver fornecedor para exportação? Porque a estratégia para desenvolver fornecedor para importação é um pouquinho diferente. É similar, mas não é igual. Quer saber sobre isso? Fala após a vinheta, acompanhe o conteúdo, até o finalzinho, que vai ser muito importante para você, para a sua empresa e para a sua carreira. Fica no vídeo, até o final. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Para você desenvolver fornecedores, são muitos passos. Mas 10 passos são essenciais. E lembro, tá? Aqui são 10 passos para você desenvolver fornecedores para exportação. Carlos, eu sou a própria fábrica. Eu não vou desenvolver nenhum fornecedor, sou a própria fábrica. O que eu preciso fazer? Os passos vão orientar. Se eu sou um trader independente e estou querendo desenvolver um fornecedor, vou seguir. Agora, você é uma fábrica e você quer exportar para o exterior, para qualquer mercado, certo? Quais são os passos básicos para você se organizar para fazer isso? Está aqui também, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos agora começar. E se você ainda não está inscrito no canal, já clica agora, se inscreve no canal, tá certo? E dá teu like, dá teu like e compartilha. De repente, você não está pensando em exportar agora, ainda não é o seu momento, mas você conhece uma empresa que precisa. Compartilhe o vídeo, faça o bem, tá certo? Porque de repente você pode estar ajudando uma empresa parceira que precisa dessas dicas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Os 10 passos, tá certo? Então, já preparei aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, vamos lá. Um a um, tá? Primeiro passo. Precisa saber se o fornecedor tem a capacidade de produção. Logo, você precisa ter em mãos uma demanda, que a gente chama em inglês de inquiry. Vou deixar os nomes aqui para você saber. A inquiry é o quê? O requerimento. Então, você tem um requerimento internacional. Carlos, o requerimento não tem a quantidade, não tem detalhe. Ele quer, mas não está. Isso não é inquiry. Inquiry, você tem que ter. O requerimento tem que dizer quanto quer. Tem que dar um preço target, tá certo? Normalmente tem o target para você não perder tempo. De repente, com o preço target, o preço alvo que o seu cliente quer, você já mata de cara, não faz nem você perder tempo, nem o fornecedor, o possível fornecedor perder tempo, tá certo? Então, tem que ter tudo isso. Quanto quer, qual o preço e quais são as especificações de qualidade. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu falo sobre especificação de qualidade. Como tem que ser esse detalhamento. Assista esse vídeo. O link vai estar na descrição aqui, tá certo? Então, a primeira coisa é isso aí. É saber se a fábrica tem capacidade de produção. Porque se não tem, você tem que primeiro se preparar. Essa é a primeira coisa. Segundo passo, tá? Segundo passo. Controle de qualidade. Controle de qualidade é bem complexo. Para você ter uma ideia, eu que trabalho há muitos anos na área têxtil, para você ter uma ideia, tem determinados importadores nos Estados Unidos, que para você verificar se a cor que você está mandando do determinado tecido, por exemplo, isso aqui é um bege, né? Essa cor. Só que a luz influencia. Então, o teste de nuance, que é a cor do tecido, tem uma lâmpada especial para fazer isso. E o seu importador lá nos Estados Unidos, ele manda a especificação da lâmpada que o seu controle de qualidade vai verificar se a cor que você está mandando é a mesma que ele espera receber. Então, controle de qualidade não é tão simples. Você tem que ter a especificação para saber se você tem a estrutura de qualidade para dizer que o que você vai entregar é o que o seu importador quer receber. Controle de qualidade é o segundo passo. E não é tão simples assim, tá certo? Terceiro. Estrutura logística. Que estrutura logística é essa? Como você vai levar a mercadoria da sua fábrica, da sua plantação, da sua indústria, até o porto? Qual vai ser essa logística? Ah, não, depois eu vejo. Não, senhor. Tem que pensar tudo nisso antes, não depois. Então, você tem que saber até porque quanto custa para levar, por exemplo, um container, que em inglês a gente chama de TEU, T-E-U, TEU. Um TEU é uma unidade básica de container, tá certo? E quanto custa para levar um container da sua fábrica até o porto? Isso é importante. Quanto tempo leva depois do porto até o destino? Quantos dias? Tudo isso tem que ser verificado. Isso é a estrutura básica. Se você não sabe responder isso, o seu cliente lá pode não dar confiança, não desenvolver o negócio, porque você não tem isso, tá certo? E aí, estrutura do Comex, tá? O que é estrutura de Comex? Se tem alguém que sabe fazer uma commercial invoice, que é a fatura comercial, sabe fazer um pack list, sabe como deve embalar o produto para atender a demanda do cliente. Então, tem que ter alguém, tá? Na empresa, que seja capaz de coordenar tudo isso para atender a demanda do seu cliente internacional. Porque como vai ter um transporte internacional, a embalagem, ela é diferente. Tem que ter mais cuidado para suportar a travessia entre a sua fábrica e o destino. Então, é muito importante. Agora, no Brasil, normalmente os órgãos governamentais se preocupam demais com isso. Então, eles ensinam praticamente você isso. Só que os três primeiros ficam em segundo plano. Você não vai exportar nunca. Porque só você saber como faz a fatura, como cadastra lá no Siscomex, como faz o despacho, isso não vai te fazer um importador comprar da sua empresa. É importante, mas isso não é tudo. Quinto passo. Suporte. Técnico comercial. Na sua empresa, existe alguém capaz de responder demandas técnicas, por exemplo, do seu cliente internacional e o suporte comercial? Existe alguém preparado para atender na língua do seu cliente? Estamos falando de exportação. Uma demanda do importador que normalmente vai vir em inglês, eventualmente em espanhol? Isso é fundamental. Por isso que se você não tem na sua empresa, você está começando agora, é importante você contratar uma empresa como a nossa que tem o domínio de vários idiomas e sabe tratar dessas questões para poder começar o processo. Se não, não adianta. E outra, só com o Google Translator você não resolve tudo isso. De jeito nenhum. Sexto passo. Suporte de marketing. Mas, Carlos, não é esse suporte aqui de cima? Não, senhor. O que é o suporte de marketing? Suporte de marketing são as informações para apresentar o seu cartão de visita. É como, por exemplo, está aqui. Esse é o meu cartão de visita. Tem a minha foto, tem os meus contatos, tem o meu endereço, meu cartão de apresentação. E a sua empresa? Ah, não, mas outro dia um exportador que eu estava em contato, ele disse assim, ah, mas todo mundo me conhece. Isso é uma arrogância. Eu falei para ele, você não é Apple? Você não é Apple? E talvez no mundo tenha algum lugar que não saiba quem é a Apple ou a Microsoft. Não seja arrogante. Você não é Apple. Você precisa apresentar. Então, você precisa ter um vídeo institucional, você precisa ter um PDF com o que a gente chama de Company Profile, mostrando a sua estrutura porque o seu importador não é obrigado e não conhece muitas vezes você porque o mundo é muito grande. Está certo? Isso que é a estrutura. Isso não é complicado de fazer. Você pode até fazer a contratação disso de forma freelance. Está certo? Barato, mas precisa ter. Está certo? Ah, o meu site. Não, é um PDF que é mais ou menos um resumo do seu website. Porque o website ele, na verdade, é uma ferramenta não só para a parte institucional como também ou interação com o seu cliente doméstico. Então, o site ele serve como um detalhe da apresentação. Mas você precisa ter um PDF, um Company Profile. Todas as empresas organizadas da China, da Índia, tem isso aí. Tem que ter. o cliente lá dos Estados Unidos, ele já espera tanto quanto ele espera receber o seu cartão de visita. Isso que é o suporte de marketing. Está certo? Um cliente, um fornecedor que não tem isso, vai ter que fazer. Não tem jeito. É o seu cartão de visita. Sétimo. Estrutura para desenvolvimento de produto. O que é essa estrutura? Eventualmente, o seu cliente pede algum ajuste no produto. Então, você precisa ter alguém que é capaz de identificar a necessidade do cliente, seja de um embalagem, seja, por exemplo, você, no caso do arroz, eu que já trabalhei com arroz, exportação de arroz. O arroz, o percentual do grão quebrado no Brasil, se aceita num pacotinho, está certo? De um quilo, até 7% é de grão quebrado. Internacionalmente, esse índice é 5% e às vezes 3%. Então, você precisa adequar a sua produção para diminuir o índice de grão quebrado no caso do arroz. Mas os outros produtos também têm. Então, de repente, você precisa desenvolver uma solução produtiva para atender um requerimento de qualidade superior da exportação. Isso é o desenvolvimento de produto. O desenvolvimento de produto, ele não é só o produto em si, as questões de especificação técnica que impactam o produto. Porque um índice de impureza, um índice de qualidade faz parte do produto. Está certo? então, esse é o sétimo. Oitavo, estrutura para envio de amostra. Esse é um ponto importante. Eu sempre digo, tá? O meu primeiro cargo, tá? Há 30 e tantos anos atrás, quando eu comecei na área de exportação e importação, eu fui responsável pelo departamento de amostra. porque é aí onde nasce o negócio. Uma amostra enviada erradamente com a qualidade inferior ou demorar para mandar ou você mandar e não sabe onde é que ela parou, tudo isso faz parte disso aqui. Então, a empresa precisa criar uma estrutura de envio de amostras porque ninguém vai comprar uma quantidade grande se não tiver uma amostra para ele avaliar a qualidade e a característica daquele produto que não é algo tão simples. Então, você precisa organizar sua estrutura de amostra, sem dúvida. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a gestão financeira e cambial, tá? É importante que você tenha na estrutura da sua empresa ou do fornecedor alguém capaz de saber formar o preço de exportação. Por quê? Porque ele sofre algumas desonerações, mas alguns custos adicionais. Por exemplo, a embalagem da exportação normalmente ela é diferente da embalagem que você usa no mercado interno. Então, é uma embalagem que normalmente custa mais caro, tá? Então, tem determinados componentes do custo que você retira do preço ou retira do custo do produto e outros que você agrega, como, por exemplo, no caso o frete. Se você está vendendo com o frete incluído, você precisa saber o frete internacional. E mesmo aqui dentro, entre a fábrica e o porto, esse frete para entregar no porto, ele tem que ser calculado. Logo, você precisa ter isso. A parte cambial é a mesma coisa. Por quê? Porque você vende em outra moeda. Normalmente, dólar, mas você pode vender em euro, você pode vender em yen, você pode vender em renminbi, que é a moeda lá da China. Hoje em dia não é só na moeda do dólar. Então, você precisa ter esse suporte cambial. Inclusive, se você precisa de suporte na área de câmbio, em breve, nós estamos desenvolvendo uma parceria para oferecer esse serviço para as suas empresas fecharem o câmbio. E por que você faria esse trabalho conosco? Porque nós temos uma solução mais barata. Normalmente, nos bancos, para valores até 100 mil dólares, as taxas superam 1% de custo, que é o que a gente chama de spread. Spread financeiro, spread ou spread cambial, ele vai entre 1% e 2%. Nós temos uma solução no máximo 1%. Você gostaria disso? Entre em contato, é só mandar o e-mail para contato arroba celerexport.com e fecha o câmbio com a nossa empresa. Em breve, nós vamos anunciar essa parceria. Essa é uma das novidades para 2024. E agora, pessoal, para fechar os passos do desenvolvimento de fornecedores. O décimo passo, contrato comercial. Se você não amarrar num contrato todos esses detalhes com o seu fornecedor, você pode ficar, ter um problema e de repente ser colocado de lado. Se tem um contrato, não. e eu dou um conselho para todos vocês, você pode começar essa formalização com um e-mail. Se você tiver um e-mail que amarra todas essas questões aqui e o fornecedor concorda, isso vira um contrato. depois, você pode vir a formalizar isso num cartório para que ele tenha peso judicial. Mas um contrato formalizado por e-mail já tem um peso. Deve ser formalizado, não deve ficar somente no entendimento ou dentro da cabeça das pessoas. Então, pessoal, esses são os dez passos. Tem mais coisas, sem dúvida, depende do produto, depende do mercado, mas esses dez passos amarram o processo de desenvolvimento de fornecedores. Se você quer suporte para isso tudo, entre em contato conosco, mande um e-mail para contato arroba aceleraxport.com Nós vamos mandar uma ficha de cadastro, você vai preencher com os dados da sua empresa e nós vamos marcar uma reunião para começar esse processo. Quem sabe fazer com que sua empresa entre no mercado de exportações. Em breve, no futuro, nós vamos fazer todo esse processo para você que quer importar. Tá bom? Um abraço, dá teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e sucesso a todos!